É o sistema não, meu irmão. Ou a gente derrota o sistema, o sistema vai acabar de nos engolir como nação. Ou vai implodir, né? Já está implodindo, porque se você olhar os indicadores de violência, caramba, o Brasil tem 50, 57, 60 mil homicídios por ano. Quase como um país em guerra, né? É muito mais do que as guerras que estão acontecendo. Duvido que na Ucrânia estejam morrendo 50 mil pessoas por ano. É verdade. Não estão morrendo. É meio bizarro essa porra, é triste. E a gente está relativizando, normalizando isso e tal. Sabe qual foi a política do PT para isso? Lei 13.443, que tinha 280 mil pessoas presas no Brasil quando lutou uma oposta, botou essa lei copiando os americanos e danou a prender garoto pobre, negro da periferia, que nunca tinha cometido violência nenhuma. Era só a ilusão. Guerra contra as drogas. Que é uma burrice extrema a fazer desse jeito. Mas, resultado, esse garoto que não fez nenhuma violência, na primeira noite que ele entra no presídio, ou ele se filia à facção criminosa ou morre. Resultado, nós produzimos o exército de reserva das facções criminosas por uma política pública. E fica falando de negro, fica falando isso aqui de pobre e tal. Meteram um milhão de garotos. Nós temos hoje um milhão e duzentas mil pessoas no sistema prisional, se nós contarmos os mandatos de prisão em aberto. Tudo isso obra do Lula e do PT. Falando de negro, falando de pobre. E a política massiva para a pobre que aconteceu no Brasil foi meter na cadeia e criar o exército de reserva das facções criminosas. Sabe quanto é o investimento em segurança pública do Brasil, do orçamento brasileiro? Vou te dar primeiro o juro. O juro no Brasil leva 52% do orçamento. O orçamento é a lei que prevê todas as receitas, inclusive endividamento, e todas as despesas. Entre juros, amortização e enrolagem, 52 de cada R$ 100 do orçamento. Sabe quanto é que gasta em saúde, em segurança? 33 centavos, 0,33%. Sério? Um terço de 1% em segurança pública. Exatamente isso. Então, é tudo mentira. Sabe quanto é que tem a Polícia Federal para enfrentar o crime dos poderosos, o narcotráfico, a contrabando de arma, os crimes dos ladrões da política, os ladrões do setor financeiro? Tem 11.600 pessoas o ativo. Um terço da Polícia do Ceará. Isso é tudo montado para proteger esse grande pacto de perversão e impunidade, em que o KD é só para negro, pobre e, enfim, favelado. Como você lidaria com a questão das drogas? Eu acho o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender que esse é um assunto que não está pacificado em nenhuma escola internacional. Nenhuma. Você tem a política da tolerância, zero, fracassou. Você tem a política da descriminalização, fracassou também. Fracassou? Fracassou completamente. Não funciona concretamente em nenhum lugar. Hoje eu estou estudando a política de Portugal. Portugal é como nós, religioso. Isso tem interatividades morais, religiosas. Por isso que a gente tem que ter habilidade, humildade para tratar esse assunto com a complexidade que ela é. Então, tem gente da classe média que não está devendo nada a ninguém, que não tem religião. Tem sentido criminalizar um tapinha na maconha e tal? Eu também percebo que não tem. Mas, espera aí. Nós estamos conversando com uma sociedade como a nossa. 30% do povo brasileiro é evangélico. Está sentindo. E considera isso uma aberração inominável, porque é uma grande ameaça sobre os filhos verdadeiramente. Não é lúdico para a periferia. Não é lúdico. Você tem de tragédia, de mães que amarram filho no fogão, que sabem que o menino está vendendo panela para comprar pedra de craque. É devastador a tragédia que está acontecendo no Brasil. E eu penso, 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 penso com humildade, consultos especialistas e achei a experiência de Portugal. O que é que Portugal fez? E eu não estou assumindo o compromisso de fazer isso, mas acho que é uma boa iniciativa para a gente examinar se talvez não seja o caminho para nós brasileiros. pelas nossas tradições cristãs, as mesmas complexidades, etc, etc. O que é que Portugal fez? Sai do debate da descriminalização, da legalização. Deixa esse debate amadurecer. Vai amadurecendo aí. Deixa para discutir. Por enquanto, o que é que o Estado português está fazendo? Pegaram especialistas, médicos, psiquiatras, especialistas no assunto e ponderaram o monarco. Olha que inteligente. Pegaram a quantidade necessária e suficiente de todas as drogas, inclusive as pesadas, para um adicto usar durante uma semana. E determinaram que aquilo ali é caso de saúde pública, não é caso de polícia. Então, se você for pilhado com cocaína, com heroína, com LSD, seja lá o que diabo for, maconha, na quantidade necessária e suficiente para um dependente usar por uma semana... Que é bastante droga no dependente, né? Eles estabeleceram concretamente. Sim. Então, não tem nenhum a ver com a polícia esse assunto. Nada a ver com a polícia. Então, eles estão tirando o usuário desse problema e aqui para nós, espertamente, o micro distribuidor também. Entendi. Eles estão tirando, sem fazer debate. Então, passou disso aqui, é polícia. Então, eu estou achando interessante essa iniciativa deles e eu vou abrir essa discussão se eu for presidente. Bom, legal. Isso para mim seria muito melhor do que a gente está fazendo agora. Não, o resto é mentira, impostura e desrespeito ao nosso povo. O nosso povo está com medo desse assunto. Sim, sim. E é um assunto importante que causa distorções. Um milhão de gente presa, tá ligado? Mas, irmão, irmão, eu vi uma senhora me dizendo que o pastor da igreja Batista, lá de Fortaleza, tinha salvo o filho dela de morrer porque o traficante cobrou a conta e ele não ia pagar. No fim da tarde, ele ia morrer. E ela foi no pastor e o pastor emprestou o dinheiro para ela pagar o traficante. Essa é a vida do nosso povo. Então, eles estão apavorados. Para eles, não é lúdico esse assunto. Não é cultural. Percebe para quem tem boa assistência médica, boa alimentação, tem educação para saber que o overdose é perigoso. Não é. Para o nosso povo, é uma ameaça devastadora. E a gente precisa respeitar isso. E pedagógico, humildemente, ir amadurecendo qual é o melhor caminho para resolver isso. Legal, legal. Acho ponderado. Legal, legal.